Música 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 E o Papa é forte, o Papa é forte, o Papa não rouba ninguém O Papa é doido, e o Atena não vai, o Papa não rouba ninguém O Papa é doido, e o Atena não vai, 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 o Atena não vai Eu quero que eu vá honrar, eu quero que eu vá, eu quero que eu vá.